Controlar o crescimento das despesas e reequilibrar as contas públicas são as prioridades do ministro da Fazenda Henrique Meireles que falou hoje à imprensa. Meireles adiantou que na próxima semana vai anunciar os nomes da equipe econômica. O ministro da Fazenda Henrique Meireles falou sobre os principais pontos que afetam a economia do Brasil, deu destaque para o controle dos gastos públicos e afirmou que evitar o aumento das despesas será uma prioridade para o governo de Michel Temer. O ministro destacou que a queda do investimento, do emprego e da oferta da economia são pontos que preocupam, assim como a inflação. Meireles afirmou que o governo está focado na implementação de medidas para retomar o crescimento e que essas propostas devem ser consistentes e definitivas. Disse também que elas devem ser tomadas com precaução, para que não seja necessário voltar atrás, descobrir que não foram suficientes ou que não sejam aprovadas pelo Congresso. Uma das questões mais relevantes hoje é exatamente a preocupação de metas que são anunciadas e que depois não se confirmam, por exemplo, um déficit fiscal, um déficit primário, que depois é maior do que aquele que foi anunciado ou foi estimado em um determinado momento, ou medidas que depois não são viáveis ou se revelam insuficientes. Portanto, é importante que, de um lado, sim, vamos com pressa, temos pressa, mas, por outro lado, é importante que a avaliação e as medidas sejam definitivas. E adiantou que na próxima semana vai anunciar os nomes da equipe econômica. O que é, de fato, necessário é que os secretários e etc. sejam anunciados e também, bem como o presidente do Banco Central e o presidente dos bancos estatais. Nós vamos anunciar isso na segunda-feira, sejam aqueles que permanecem, sejam aqueles que estarão chegando. Eu tenho hoje já uma definição, que é o Tarcísio Godói, que aceitou o nosso convite para assumir a secretaria executiva, voltando aqui a esse posto que ele ocupou até o final do ano passado. O ministro também falou sobre a importância de um debate sobre reforma trabalhista, destacando a necessidade de aumentar a produtividade da economia brasileira e defendeu a importância de a Previdência ser autossustentável. O importante é preservar o maior direito do cidadão e da cidadã, que é receber a aposentadoria, em que, de fato, o Estado seja solvente para que ele ou ela possa receber o seu direito no devido tempo. Mas não há dúvida, o presidente mencionou hoje de manhã que os programas sociais serão mantidos, não há dúvida, inclusive porque, se nós olharmos no panorama geral e no quadro geral das despesas do setor público brasileiro, os programas sociais representam uma parte menor. O novo ministro da Fazenda também disse que, se houver aumento de impostos, será temporário. Caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas, certamente, temporário. Ou será proposto, mas, certamente, temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, o nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes. Portanto, não há dúvida de que devemos ter como meta uma diminuição do nível tributário com percentual de produto. O novo ministro da Fazenda, Henrique Meileres, também disse que o governo vai empreender esforços para que os bancos públicos cumpram seu papel, que é emprestar recursos e transformar a poupança em investimento.